Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos, hoje eu tô com o Taquenoshi aqui. Meu amigo. E hoje eu vou tentar profitar na conta dele do CSGO.net. Vamos conseguir, vamos conseguir profitar na conta do Taquenoshi hoje. E eu estou em live. Twitch.tv barra saldo, se você quiser assistir as gravações dos vídeos, cola lá na palave. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos que vamos pro CSGO.net. Ele já fez o login aqui na conta dele, tem 0 dólares e 0 bonus points. E eu tô com uma estratégia. Hoje eu vou depositar 100 dólares na conta do Taquenoshi. Porém, eu tô com uma estratégia um pouquinho diferente. Eu vou fazer 3 depósitos de 33 dólares. Por quê? Vamos ver. Vai dar sorte. Vamos ver se vai dar sorte. E hoje a gente vai brincar bastante no aprimoramento, que é o jeito que eu tô vendo que tá dando profit pra maioria dos inscritos. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro depósito. Lembrando, utilizando o cupom Saulo pra ganhar 35% de bônus. Os 3 depósitos eu vou fazer utilizando o cupom Saulo, ok? Qual que é a minha estratégia? Eu vou contar. É que eu vi a conta do Taquenoshi, ele não tinha depositado nenhuma vez ainda. E eu percebi que na conta dos inscritos que já tinham depositado alguma quantia, não não precisa nem ser muito, tipo 1 dólar, 2 dólares, eu consegui um profit melhor do que na conta de quem não tinha depositado nada. Então sei lá, eu acho que às vezes, tipo, se você vai depositar 100 dólares, faz um depósito primeiro de 10. Pede esses 10. Dá esses 10 dólares pro site. E aí o próximo, já taca ali. Sei lá, pode ser uma brisa minha. Mas é um tipo de estratégia. Um tipo de estratégia. É, realmente. Ah, e no final desse vídeo, desse vídeo aqui com o Taquen, eu vou colocar o bônus de mais dois vídeos. Basicamente, eu depositei na conta de dois inscritos e consegui profit na conta dos dois inscritos. Então vai ficar aí pro final do vídeo. No final do vídeo, na hora que a gente terminar aqui, eu vou deixar rolando na conta dos dois inscritos que eu consegui profit depositando 50 dólares na conta de casa. Tá, ó, 44 dólares. Taque, você não tem nada no inventário, né? Nada, 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 nada. Tem até 90, mas eu acho que não dá nem pra vender. Vamos tentar a faquinha e foda-se, Taque. Ah, vamos, né? Você acha que vai dar merda? Logo de cara, sim. Eu acho, né? Eu acho que o dinheiro vai... O site vai dar uma roubadinha ali. Você acha que, ó, 60 dólares. Mas no segundo vai dar bom. Então, duas tentativas de 22. Foi, primeiro. Deu ruim. Segundo, mano. F, 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 F for Taque. Lembrando que ainda tem o depósito de mais 33, depois mais 33. Minha meta é tentar conseguir a faca pro Taque. Vai. É agora. Eu botei PEC I, ó. Eu botei PEC I. Agora, eu vou lançar mais 33. Ó, já foi depositado, ó. Coisa rápida. Return to Store. Taque nojo, 44 dólares. Agora, vamos mais safe, né, Taque? Tá, agora tem que... Agora começa o Profit. Agora começa o Profit. O vídeo começa agora. Vamos... Você joga de AK, não joga, Taque? Joga. Então, vamos tentar uma AK legal. Uma AK bem top. Vamos tentar uma AK bem top pro Taque, mano. Essa aí. Essa aí é o resultado. Ó, na moral, 60%. É essa que eu quero, só. Perdeu. Uma Safari. Na moral, vamos tentar de novo. Nem dá, mano. Eu nem sabia que tinha como perder, né? Aí, ó. Ganhou o Safari. Já tem uma AK, bora. Porra. Bora lá, próxima. Porra. Não, vou vender essa merda. Vamos... Vamos tentar, tipo, pegar uma... Na moral, vamos tentar pegar ela de novo. E vamos ver até quanto a gente consegue upar essa porra. Deu mesmo. Na moral, uma boa estratégia. Vamos ver até quanto vai. Ó, ganhamos a Safari Mesh de novo. Vamos tentar agora pegar essa Safari Mesh e tentar trocar por uma Elite Build. Que já é bem mais cara. 24% de dar bom. Vai já? Já é, né? Tá tudo certo, né? Foi combinado em off. Modo pobreza, tipo... Ai, caralho. Ó, mano. 20 dólares, uma Containment Bridge. Acho que 50 vai, hein, só logo. 50%. Ou menos. Tem que arriscar, senão... Tem que arriscar, senão não dá. Vai. Vai dar nóis? Uh, tá lá. Ale. Falei que agora essa é a hora do Profit. Já temos, ó, uma Alp Top. Já temos uma Alp Top. Como que eu fiz isso? Porque eu tô vendo aqui em cima, eu vi que esse cara que ganhou... Aí eu falei, ah, eu vou ganhar antes dele, entendeu? Ó, já vou até solicitar, porque ele vai tentar solicitar, eu já logo solicitei na frente. Sim, já tem um Skin. Pô, caguei já, eu solicitei na frente. Ah, esse que falou que o meu inventário era horrível. Ah, agora, agora já não tem, não pode mais falar nada, né? É isso. Vamos tentar agora, conseguimos uma Alp. Agora vamos tentar o quê, tá aqui? Uma carro? Ah, vamos na carro, hein. Eu tô achando que vai tá bom. Quantos por cento tá aqui? Essa deve ser uns 33. 33%? Exatamente. Isso. Isso. 33 é o nosso número da sorte. Deu ruim? E aí? Ou não. Ou não. 27 dólares a gente ainda tem. Vamos tentar de novo, ela? Ou outra? Eu acho que é ela, ou essa com a Marina Revendia também. Com 33 também? Eu acho que dá pra 33. Bora então. 30% é ganhado. Eu acho que a gente devia ter vindo gravar aqui no outro dia, né? Por quê? Hoje é só derrota. Ó, 33 também aqui, vai. Tá achando que 33 é a carro errada, mano. Quanto que tem que colocar aí? 40? 40, mais? 50% na Imperatriz, eu confio. A win. Tá lá, tá, cara. É isso, porra. Ah, e deu profite, mano. Uma Alp de 20, mais a... 46 dólares. Botou 33. 33, já recuperamos um pouco da grana. Safe. Vamos aceitar aqui, ó. A Alp já chegou, inclusive. Veio veterana da veterana, mas é, já é uma Alp, pá. É isso. Vamos aceitar aqui, ó. E agora, com os últimos 33, a gente tem que ir atrás de uma M4 e uma faca. Será que a faca vem, mano? Mas a faca tá risca, hein? A faca é riscada pra caralho. Ah, mas... Tamo aí pra isso, né, Salão? Vamos esperar, vamos esperar a faquinha, a AK Imperatriz chegar. Já vamos fazer no depósito, já? Estamos esperando a AK chegar ainda, ó. 44 dólares. Está aqui, o que a gente faz, está aqui? Com 44 dólares. O M4? O M4 A4. Eu acho que tem que ir em M4. E depois a faquinha ou esquece a faquinha? Então, vamos tentar, eu não sei, aqui na M4. Qual M4 você acha foda? Eu gosto dessa dos Elite Space. Então, não vamos na minha nem na sua. Vamos na Rei Dragão, mano. Então, bora. O bagulho é louco. Nem na minha nem na sua. 50%. É, nem na minha nem na sua é louco. O que a gente faz? Agora eu vou, vamos na minha, vamos na minha. E se der ruim na minha, vamos na sua. Deu ruim na minha também. Será que vai ser na sua? A gente não for de nenhum dos dois. Foda, né? É, na sua mesmo. Daí no malvado, hein? Vem mudar, né? Vamos solicitar já ela também. Opa, chegou a AK. Vamos tentar uma USP, mano. Ó, 4 horas e vamos na AK, mano. Ó, conseguimos uma ALP, uma AK, uma M4. Vou tentar pra você, mano, uma skin que eu tô conseguindo pra todo mundo, mano. Todos inscritos, na moral, todos. Não deu errado até agora. Se der errado, é culpa sua. É essa USP que eu confirmo. Tenho medo agora. Com 35%. Ó, culpa sua, mano. Eu sou a Zika, velho. E aí, o que você acha? Ah, eu vou mandar ela só, não. Todo mundo conseguiu porque... Todo mundo conseguiu, mano. 28%. É a aulinha agora. Vai ou não vai? 10 dólares agora. Porque a gente conseguiu uma USP Maglock pra você, que é o essencial. Uma USP Maglock. Ó, USP Cortex já é bem bonita. Com 2 dólares, vamos ver. É, tá, que eu acho que... Não, deu bom. Deu bom, caralho. É, nunca duvidei, cara. O pior de tudo é que se a gente tivesse feito o upgrade, tipo, macabro, com 5%, tinha dado bom. Esse que é o pior. Não, mas vamos pensar que deu certo. É, vamos... Ó, já temos a USP, agora vamos ter a Glock também, ó. Um Glockzinho humilde, qual Glock? Ah, desce aí, vamos ver. Essa Moonrise é legal. 68? Dá bom, então. Ah, vai dar bom, tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Mano, a gente gastou... A gente gastou 2 upgrade. Se fosse 3%, tá bom. Ah, não é possível, mano. A gente gastou 2 upgrade violento, mano. Ah, tá, já temos uma USP e uma Glock. Vamos tentar agora uma Desert. Você é bom de Desert? Não. Mas era pra ser bom? Pra ter as skins? Tech Nine. Não, Desert, que isso. Você é ruim de Desert. Não, mas a gente fica bom com skin. Skin da habilidade, velho. É, verdade. Vamos ver aqui uma Desert Eagle. Essa Conspiracy é bem louca, velho. Foda. Vamos solicitar já essa USP e essa Glock. Tô triste. 3 dólares, tá aqui. E aí? O que você quer tentar com 3 dólares? Quer tentar abrir uma caixa? Eu acho que é mais safe, velho. Vai aqui, qual caixa? Se der ruim, a gente aprimora. Se der ruim, a gente aprimora o que vier. É, é uma estratégia boa. Não, passa a calda a caixa, velho. É isso, gente. Ah, não pode aceitar. Imagina se vier a faca e ela... Se ele abriu, a gente nem fez. Se ele não fosse. Nossa. Uh! 6. Quanto que vale essa? 17 dólares. Temos um jogo. Temos um jogo. Caralho, safe demais. Temos um jogo. Mas quer pegar ela ou vai vender? Não sei que manda. E aí? O que eu faço, gays? Ó, a USPzinha sua chegou também. Pega pra ele. Aqui, você usa M4x4 ou M4x1? Vamos tentar ver o que tem pra trocar ali. No aprimoramento? Dá pra tentar meter o aprimoramento nela pra uma Imperor louca. Mas aí, é isso ou nada, né? É isso ou nada. M4 ali no safe, hein? Tá ficando essa merda aqui mesmo? Essa merda, pô. Olha direto no estudo. Meu Deus de Deus. O que dá pra nós tentar fazer, mano? Bora. 3% O que é isso? É muito nosso essa arma. É muito nosso. Eu confio muito. É impossível. Eu confio muito. É impossível. Eu confio, velho. Não tem como. Tem como. O que dá pra gente fazer também? É vender ela e tentar o aprimoramento. Whisky, né? Tô pensativo. Você que manda, você que manda. Se não, a galera vai falar que eu que fio você perder. Tá aqui, ó. Não, pera. Dá os 77 centavos, né? Não vai dar. Não vai dar? É impossível. Que isso? As nossas duas que a gente girou foi no 3% ali, velho. Não tem como dar bom, mano. Vai com 3%, é isso. Tá bom, então. Certeza que deu. Certeza. Eu não vou me olhar. Vou pegar no chat. Valei, pô. Não, então tira a minha skin. Você quer pegar pra você, né? Tira. Tira. Tira? Não sei. Me ajuda, chat. Ó, também tem como fazer isso aqui, ó. Ó, aquele demoninho em cima do braço. É, você só mostra as coisas erradas, né? Não, tem que ser humilde. Tem que tirar essa skin aí, velho. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Mais o safe. Tranquilão. E vamos ver quanto que a gente conseguiu pegar pro TAC hoje. Então já temos aqui, ó. Uma ALP de 140, uma AK de 180, uma M4 de 50, uma USP de 24 e uma Glock de 9. E agora vai chegar essa M4 que deve estar bem louca, inclusive. Uma nova notificação de troca. Olha, ela veio pouco usada, stat track. É isso. Bem louca. É isso, a gente pegou duas stat track. Duas M4 stat track, verdade. Você gosta de usar M4 A1? Eu prefiro a 4. Ah, foda-se, depois você vê o que você faz tudo aqui. Depois a gente resolve. Ela vale 108 reais. 513 reais? É isso. É. É que a gente deu aquela leve trollada na primeira. A primeira a gente usou o barrago. É o balde que a gente chutou. É tipo, por mim eu desconsidero os primeiros 33 dólares. Foi 66. Foi 66, é isso. É, porque os primeiros 33 a gente sacaneou. É, mano, conseguimos... Eu acho que valeu a pena. Pô, é, 100 dólares, eu vou 100 dólares. Foda-se. Ganhamos 51 centavos de dólar. É, ainda ganhamos 51 centavos de dólar. 51 centavos de dólar que dá exatamente 1.357 reais. E 50 centavos. E 50 centavos. Então, galera, ó, agora não vai finalizar o vídeo nesse momento. Por quê? Porque tem outros dois momentos que eu depositei na conta de dois inscritos aqui da minha Twitch, twitch.tv.brassalvo, que eu gostaria que vocês vissem também. É, e todo esse dinheiro que eu tô depositando realmente é do meu bolso na conta dos inscritos. E nos vídeos que eu abro com, na minha conta, eu só perco o dinheiro. E a galera fala, ah, não, Saulão, você só, você fica ganhando essas skin top porque você é patrocinado. E nos últimos dias eu só tô me fudendo e os meus inscritos só tão profitando. Então, fica aí com os dois momentos que eu depositei 50 dólares na conta de cada inscrito. Aí o Adriano vai, coloca, Adriano. Salve, galerinha do Instagram, como é que vocês estão? Manos, eu tô em live agora na Twitch, twitch.tv.brassalvo. E eu sortei, na verdade, não foi nem sorteio. Eu escolhi o Velo pra depositar na conta dele. Ele já usou o meu cupom várias vezes aqui no csgo.net, como podemos ver aqui, ó, histórico de pagamentos. Usou o cupom Saulo, Saulo, Saulo. Já usou várias vezes o meu cupom. Então, sendo assim, vou depositar 50 dólares na conta dele utilizando o meu cupom, obviamente. Saulo, 50 dólares vai dar aí um bônus de 35%. Quanto que isso dá? 35% de 50. Não sei também, faz os cálculos aí que você vai saber. Vamos lá, vou depositar por cartão de crédito. Dá-lhe. Aí, voltando aqui, rapaziada. É, meu pagamento foi concluído com sucesso. 67 dólares na conta do Velo. Tá, o que a gente vai fazer? Primeiramente, mano, primeiramente. Eu vou abrir com esse bônus a minha caixa. Obrigado? O que eu quero que você ganha? Minha caixa com esse bônus. E depois vão ter 5 upgrades. Eita preula! Tá lá aí, ó. Já ganhou uma cá. 11 dólares. Safe, safe, safe. Se for depositar no seu cupom, já já faço 2k doll. Que isso, Gustavo? Só vai. Você manda a print que depositou 2k doll no meu cupom, eu até abro em live esses 2k doll. Aí, já ganhamos a frontside. Acabou o vídeo. Mentira, mentira, fã. Vamos vir aqui no aprimoramento agora. O que a gente consegue fazer? Mano, na moral, a gente conseguiu uma AK. A gente já conseguiu uma AK. Pelo que eu vi aqui, ele não tem USP. Vamos tentar uma USP pra ele. Tentar conseguir uma USP que eu conforme pra ele. 33 dólares. Bora. Vai, o primeiro aprimoramento com 15 dólares. Foi. HIP 15 dólares. Vamos lá, mano. Vai ser 3 tentativas nessa USP que eu conforme, mano. Mais uma. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Aí, ganhou uma USP que eu conforme, também pro Velo. Então, ele já tem uma AK, uma USP que eu conforme. Ele já tem a Glock. Ele já tem a Five. Ele já tem pá. Já tem faca. Já tem AK. Ah, já tem tudo, mano. O que mais que o Velo precisa? 27 dólares. Não precisa de mais nada, né, mano? Uma Eagle. Uma Eagle. Uma Desert Eagle. Essa Dragon Comiche, eu acho ela bem bonita. Talvez seja ela mesmo que eu vou tentar pegar, mano. Foda-se. Ai, deu ruim a primeira tentativa. Vamos tentar mais uma. Uf, deu ruim a segunda também. Tá, vamos tentar pegar outra Desert, então. Essa daqui. Cold Red. Tá, porra. Temos 10 dólares. Vai ser 10 dólares pra tentar pegar uma Desert, mano. 10 dólares pra tentar pegar uma Desert. Vai. Temos mais duas tentativas na Dragon Comiche, mano. Ai. Mano, mas de qualquer jeito, a gente já conseguiu quantos? 45 dólares. A gente depositou 50. Na verdade, mais, né? Porque essas skins aqui no site falam que é esse preço, mas elas valem mais do que isso. Eu vou até solicitar. Bora. 6 dólares ainda. Vamos tentar o quê com 6 dólares? A Famas Dourada. A Famas Dourada. Vamos tentar com o máximo possível. 6 dólares é o que a gente tem. 62% de chance dá bom. Tá lá. Faminhas Dourada. Profite. Profite. Solicitar também. Então, conseguimos aí, para o Velo. Uma Famas, uma AK e uma USP. Kill Confirmed. Profite. Primeiramente, a USP vale 241 reais, a AK vale 71 reais e a Famas vale 58 reais. Sendo assim, temos 370 reais e eu gastei exatamente... Vou falar exatamente quanto eu gastei aqui na fatura, ó. 286 reais. 100 reais de Profite para o Velo aí. Tamo junto. Voltei, rapaziada. Mais uma, agora uma inscrita minha, que utilizou várias vezes o meu cupom, ó. Histórico de Pagamentos, ó. Saulo, 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 Saulo. Já utilizou meu cupom várias vezes e vou dar de presente para ela 50 dólares. Utilizando o cupom, Saulo, obviamente, para ganhar 35% de bônus. Vamos que vamos colocar 50 dólares na conta dela. Pagamento realizado com sucesso. E agora... Nossa, olha o que o cara acabou de ganhar. Vamos ver o inventário da Vicky. Vamos ver o que ela está precisando. A Vicky já ganhou uma Alpes imóvel na caixa do Pedrinho. Ah, vamos abrir uma caixa do Pedrinho. Na maior, o Pedrinho é God pra caralho. Imagina, vem o Dalpes imóvel. Ó, tô falando com o Pedrinho é God, mano. Um M4 Cyrix. 7 do Alpes. Tá, ok. Vamos ver o que o inventário da Vicky. Vamos ver o que ela está precisando. Ih, já vi que desumilde. Desumilde, né? Ó. Nossa. Olha a faquinha da Vicky, cuzão. Ela tem uma AK Piloto Neon. Ela tem uma USP Neonor. Ela tem uma ALP Neonor. Ela tem uma AK Piloto Neon. Ela tem M4 Neonor. O que é que ela precisa? Ela não precisa de nada. Deserte. Deserte ela não tem. Tem Deserte. Também tem duas até. USP. P90. Ah, vi que não tem P90, mano. Vamos conseguir uma P90 pra ela. P90. Vamos conseguir uma P90 que combina com o invidela. Vamos uma P90 que combina com o invidela, mano. Ó, essa rosinha aqui. Combina um pouco até. Vamos trocar a Cyrix por ela. Deu merda. Uma do Rei do Profit. Ó o medo, ó o medo. Que porra tem que representar a dona, né, mano? Deu uma Alp Pau. Pronto, os dó. Sim. 50%. 50% de Preju. Vamos tentar, então. Tá lá! Confia na Caldo Papito! Confia! Aí, ó. Já temos mais 38. Na Lua, mais bunda. Pode ir. Pode ir. Já vi que falou que foi? Foi, então. Rip. Ripamos na Luva, mais merda. Mas a gente teria perdido em qualquer Luva, porque foi aqui, tá ligado? As Luvas todas seriam mais pra direita. Boa. Vicky, obrigado por participar da brincadeira, viu? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tamo junto, families! E aí 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 E aí